Bento XVI apelou aos cubanos para pegarem nas armas da paz e construírem uma sociedade aberta e renovada. As palavras do Papa ecoaram em Santiago de Cuba, na presença do presidente Raul Castro, durante a primeira missa campal realizada nesta visita de dois dias ao país, à qual assistiram cerca de 200 mil fiéis. Há 14 anos que a ilha comunista não recebia a visita de um Papa. Bento XVI iniciou a viagem junto à Sierra Maestra, um lugar simbólico para os revolucionários comandados por Fidel Castro. O sumo pontífice foi mais cuidadoso no discurso, três dias depois de afirmar no México que o comunismo já não funcionava em Cuba. Bento XVI manifestou a disponibilidade da Igreja para colaborar na construção de uma sociedade fraternal e justa.